Alô! Mais uma vez, o ilusitado Pulando a Seca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 4 de outubro de 2019, acessei. Olha só, o programa Pulando a Seca é um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, o Daniel Sultoriante, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC e estou no ar. Pulando a Seca, por quê? Por cima, pelo meio e por baixo. Porque a gente encerra os outros lados. O outro lado tem educação, saúde, justiça, democracia, lazer, ciência e arte. Olha só, todos os nossos convidados são uma fração importante da população brasileira que há 519 anos vem pulando a seca. Então, vamos convidar o simpaticismo, o velocismo, o título disso, por que não? Marco Gael, vem pular a seca! Pular a seca! Calma! Isso! E vamos chamar a mãe do Marco, que é uma temenda veterinária, simpaticista, olha, estudiosista, gostosista também, tesodista também. Olha só, por que não? A Andréia Gael, vem pular a seca! Pular, pulou, pulou! Olha só! Faltou um detalhe importante. Sim! É grande inspiração. Grande inspiração. Não, não, fala aqui, na boca. Como assim na boca? Isso aqui não é um picolé, pô? Não, é quase um picolé. Olha só, a primeira pergunta, fez xixi? Estou bem. Foi ou não fez? Estou relaxado, já estou à vontade. Então, está bom. Marco Gael é campeão pan-americano de vela. Igual ao pai, que é campeão mundial, igual a irmã, que foi campeão olímpica, e a mãe é super especial. É uma veterinária que andam no mar, olhando, dizem alguma coisa importante. Olha só, qual é a tua idade, Marco? 30 anos. 30 anos. Nossa! Olha só, e você nasceu aonde? Nasci aqui em Niterói. Niterói. Eu vou perguntar o seguinte, o mar entrou em você, ou você entrou no mar? Talvez eu tenha caído no mar. Caído no mar? Fala, Marco, caído no mar. Acho que antes de pensar em títulos, a minha mãe é a pessoa que sempre abdicou de muita coisa da vida dela para a gente chegar nos objetivos que a gente chegou, né? Meu pai, minha irmã e eu. E não somente isso, ela também foi a pessoa que me ensinou a velejar. Então, onde eu estou agora, o meu pai é o exemplo, mas a minha mãe é a minha professora. Professor, mano. Eu acho que o caído no mar tem a ver também com uma situação bem engraçada que a gente teve quando eu era mais novo. Fala! A gente sempre velejava com ela, mas teve diversos momentos em que ela soube lidar muito bem com alguns contratempos. E a minha irmã tinha caído no mar. E para não deixar ela desesperada, ela sabia que nós dois na água poderíamos ficar bem mais tranquilos. Então, ela me tacou no mar também para deixar a minha irmã tranquila. Então, eu acho que teve vários momentos que eu caí no mar mesmo. Não foi uma coisa que eu fui entrando, mas o mar me acolheu muito bem até hoje. E você, André? Passou do microfone. Você é a mãe que caiu no mar. Eu fui ao mar, caiu no mar e trouxe o mar para o filho e a filha. É verdade. Eu fui capturada pelo mar quando eu tinha 10 anos de idade. Foi amor à primeira vista com o esporte da vela. E aí foi dessa forma que eu comecei a velejar. O que me capturou foi aquela sensação de liberdade que eu tinha com 10 anos de idade poder pegar um barquinho e sair velejando sozinha sem ninguém precisar me direcionar, me dar ordem ou o que foi. Então, depois que eu aprendi, eu velejava assim com aquela sensação de liberdade com a bicicleta. Você sabe, pedalando, você sai sem... Com você, a bicicleta, era eu e o barco e o mar. E depois, mais tarde, também conheci o esposo no mar. E depois os filhos vieram e acabaram também frequentando o ambiente do mar. E assim foi. Acabou que os dois têm o nome de Marco e Martini. E depois que minha mãe falou, André, você reparou que os dois têm o nome de Mar? Mas não foi com a intenção. Foi muita coincidência, na verdade. Sei lá, foi um negócio meio natural mesmo. Mas aí, a questão de ensinamento para eles, o que eu queria muito é que eles pudessem gostar do mar. Então, a minha intenção com eles, eu queria proporcionar a eles o amor pelo mar. Então, desde o comecinho, desde pequenininhos, eu proporcionava a eles oportunidades e experiências de forma que eles pudessem usufruir e curtir o mar e poder ter esse amor pelo mar. Então, eu comecei a velejar com eles pequenininhos ainda. Eu botava eles no meu barco. Eu tinha um barquinho pequeno. Ainda tem esse barquinho pequeno lá. E botava os dois no barco e ia velejando com eles. Aí, nessa ocasião que ele falou, foi bem isso. a gente estava velejando. Fui dar uma volta na ilha de Cotunduba. Na volta, a Martini foi brincar de botar o cabelo na água, escorregou, caiu na água. E o barco, como estava com a vela cheia e o barco andando rápido, ela ficou para trás. E a minha primeira preocupação foi que ela não entrasse em pânico. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Marco, vai você também. Aí, joguei ele dentro da água também. E, em seguida, eu falei, olha, quando vocês estiverem cansados de ficar nadando, vocês falam que eu pego vocês. E aí, velejando em volta. Aí, quando eles falaram, é mãe, podemos subir. Aí, eu botei os dois no barco de volta e foi tudo certo. Não deu nenhuma consequência. Eu fiquei assim, que bom, porque eles tinham três, quatro, cinco anos, coisa assim. Nem lembro que idade que eles tínhamos. Era entre três e cinco anos, mais ou mais que isso. Pois é. Então, você estava navegando e jogou o barco no mar. Você falou que o mar é vivo. Não deve ter medo do mar. E você foi a professora. Uma bela professora. Fala, Marco. Tem que ter medo, sim. Mas tem que respeitar. Claro, sim. Mas tudo, se você não tiver medo, o medo, você atravessa a rua, ou você olha para o lado. Medo. Se não, atravessa o olho por cima. Então, tem que ter medo. Mas tem que respeitar. Olha só, fala da sua vitória no campeonato pan-americano de vela. O pan-americano foi um campeonato bem especial para a gente. Para mim e para o Gabriel, que é o meu parceiro. A gente veio treinando muita coisa ao longo dos nossos seis anos juntos. Mas a gente sempre sentia que alguma coisa no nosso treinamento não estava muito legal. A gente teve um período um pouco difícil antes do pan-americano. a gente tinha vontade de correr alguns campeonatos internacionais, que são campeonatos que a gente usa para equiparar nosso potencial e nosso treinamento. E a gente não pôde competir esses campeonatos. A gente estava com uma dificuldade bem grande de patrocínio. Seguimos ainda com essa dificuldade. Mas a gente optou então por fazer o melhor que a gente pôde nas condições que a gente tinha e as condições eram a gente só pode treinar aqui no Brasil. Tudo que a gente for para fora do país vai ser caro. Trouxemos estrangeiros para cá aproveitando a infraestrutura que a gente tem e com esse treinamento aqui com o apoio que a gente teve de confederação amigos e o suporte que a gente teve a gente conseguiu treinar bastante o básico e treinamos muito a ponto de quase querer um matar o outro mas a gente chegou no campeonato muito forte muito confiante e a gente não sabia que era o básico que a gente precisava treinar tanto e a gente treinou o que o básico bom acho que o básico é você permitir a comunicação fluir entre duas pessoas o básico é as vezes você ser muito pontual e as vezes o básico são coisas muito simples mas que no final fazem a relação entre duas pessoas serem tão mais fluidas e tão mais únicas que a gente se sentiu que era um só no barco e que o barco com a gente também era um só então era uma sincronia muito maior com nossos adversários e na hora de competir na hora de entender as variáveis que o vento nos passa foi um resultado muito excepcional então o básico pelo que eu entendi é o que você aprendeu com a tua mãe vejezando em criança e é o básico é a gente as vezes extrapola um pouco os nossos limites querendo ir além além e além e começa a pular degraus né olha só o Marco você tem uma família grande é posso considerar que é bem grande sim e tem primo e prima tenho primo e prima tio e tia você brincava de médico com as suas primas de o que? de mágico médico não tenho certeza vermelho não eu não estou vermelho não eu brinquei eu já fiz a experiência agora médico nunca fui à minha praia não brincou de médico com a prima acho que eu brinquei de médico comigo mesmo de tanto que eu me cortava eu não quero revelar está vermelho eu brinco de médico até hoje é bom olha só André você ensinou o básico para o Marco ele demorou um pouquinho para aprender mas chegou ao final uma uma relação única entre as pessoas e o o barco então e conseguiu ganhar com facilidade o que a gente está falando é uma coisa tão importante né a relação entre o obseto e as pessoas existe se não for uma relação única não vai funcionar e você foi a professora do Marco e da Martínez dando aquela relação única mãe e filho é e aí o que assim a intenção nossa era que a gente pudesse desfrutar dessa dessa do ambiente marinho que nós é onde nós convivíamos sempre e que para eles fosse prazeroso também porque a minha intenção é que eles tivessem prazer e nos acompanhar quando eles eram pequenos não restava nada além de poder nos acompanhar então para que essa relação fosse prazerosa pra eles principalmente então eu tinha que fazer o aprendizado de forma que eles sentissem o prazer e nos acompanhar e não fosse aquela coisa de a gente tem que ir com o pai e com a mãe eles curtiam acompanhar então todas as situações que eu me lembro pelo menos eu possa ele pode depende de qual de mim em algum momento mas eu me lembro de muita relação prazerosa nesse sentido então a gente tem muitos eventos assim que a gente realmente estava desfrutando e curtindo essa nossa relação entre o mar o vento o barco e nosso conjunto né então Andréa você é professora no hospital veterinário aqui da UF e você sempre traz a liberdade dos animais é tudo né sim não é uma prisão não é uma coisa ruim o animal tem a vida própria sim deveria ter a vida própria né mas em geral coleira garola e assim vai sim é complicado nós temos uma cultura o Brasil tem uma cultura muito grande no aprisionamento de animais então essa coisa vem já da época já do descobrimento do Brasil onde começou com até os próprios índios acabaram proporcionando de certa forma isso porque para eles virou uma mercadoria de troca então eles capturavam os animais para poder fazer o comércio com os portugueses que vinham na época e que tinham interesse pelos animais para mostrar depois de volta aos seus países que tinham de fato visitado o país porque tinham animais que eram autóctones daquele país onde eles tinham visitado então começou um pouco com essa questão e depois tornou-se uma mercadoria de fato mas os índios inicialmente tinham uma relação com os animais diferentes eles tinham os animais que eles tinham como animais assim vou dizer assim domesticados teoricamente mas eles eram eles eram animais que não viviam em gaiolas eles viviam junto da comunidade indígena então era uma relação diferente do que nós temos hoje com essa relação que nós temos o que acontece hoje em dia o homem se afastou demais da natureza e uma maneira que o homem tenta se encontrar com a natureza em muitos casos é de ter um animal em casa porque ele acha que ele tendo um animal e se relacionando com esse animal ele está de certa forma se aproximando de uma forma natural só que na verdade isso não isso não está muito bacana então a gente hoje em dia com os estudos que já se fizeram já se provou que com a sem ciência animal o quanto que o cativeiro de animais principalmente os animais que não são o cão e o gato como os animais sofrem o que dizem as regras da sem ciência animal são regras básicas onde diz que todo animal não deve ter fome sede não deve ter dor não deve sofrer de doença sem que possa ter naturalidade do seu curso ou tratamento se a pessoa tem esse animal em casa e principalmente deve poder manifestar seu comportamento natural e é nesse ponto onde ninguém consegue cumprir porque quando é que um passarinho em uma gaiola por mais que ele tenha recebendo o melhor do alimento o melhor do trato que a pessoa acha que está dando ao animal mas ele não tem direito de fazer o comportamento natural dele que é voar uma ave tem o direito de voar e fazer o suninho onde quer fazer o seu comportamento sexual onde quiser procurar o seu parceiro onde puder isso é totalmente tirado desses animais então é uma então assim é uma coisa que eu faço muito no meu atendimento eu tento botar que as pessoas fiquem conscientes do que está acontecendo com esse animal e óbvio que aquele animal particular pode não ser não ser passível de ser solto por já ter uma condição de cativeiro muito irreversível mas que não adquira outro animal que tente observar e valorizar os animais em liberdade então isso é um dos meus trabalhos mais importantes dentro do meu atendimento é esse André o Brasil a história do Brasil é escravidão inquisição e morte ao índio a escravidão com os animais é semelhante a escravidão que veio para o Brasil e ficou então você colocou claramente o animal torna escravo do homem a ação que vai voltar a natureza parece e o animal hoje uma série na rua só se vê o animal caçou o afeto o animal dá afeto que as pessoas não conseguem dar e falando nisso o afeto foi o equipamento do barco do Marcos o básico é o afeto e o básico qual é o afeto e depois a liberdade e ganha a competição a competição é a vida então os animais a nossa história é a escravidão é a escravidão dos seres humanos agora a escravidão também dos seres humanos também dos animais eu acho que isso forma não forma esse barco que o Marcos falou o afeto o que o Marcos falou tinha uma coisa errada no barco entre eu e o outro era afeto se tornou uma pessoa só e o barco do Marcos olha assim abaixo aqui boteco um aqui não coloca olha só boteco um opa não tá ruim isso boteco um o barco o boteco é o lugar né o da conhecimento da transação e do afeto boteco um é exatamente porque boteco um eu acho que a mãe vai saber explicar melhor na verdade boteco um foi uma torcida organizada foi a primeira torcida organizada do esporte da vela aqui no Brasil ele teve início na verdade esse nome boteco um foi mais ou menos uma paródia ao nome do barco primeiro barco brasileiro da volta ao mundo que foi o Brasil 1 e na época existia esse grupo de torcedores e de pessoas que estavam apoiando essa primeira empreitada brasileira de regata de volta ao mundo e foi uma honra muito grande a gente ter no Brasil velejadores com essa aptidão e esses velejadores são na verdade um grupo de velejadores e eles fundaram essa torcida organizada que por uma paródia ao nome do Brasil 1 tornou-se Boteco 1 para poder fazer uma paródia ao nome Brasil 1 que era inclusive essa coloração azul era exatamente a mesma cor do uniforme da tripulação do Brasil 1 então eles colocaram mais ou menos uma coisa assim que foi uma coisa engraçada que é o boteco que era onde o pessoal ficava bebendo e torcendo para a torcida organizada do Brasil 1 que estava lá dando o couro dando o sangue para conseguir desempenhar e de fato eles foram um pódio na regata de volta ao mundo que foi uma honra enorme apesar de uma quebra de mastro apesar de uma porção de coisas assim de enfrentamentos que eles tiveram nos oceanos e vários assim até humanos e no entanto foi uma vitória muito grande eles conseguirem um pódio nessa regata bacana mesmo Marco qual é a sua relação com a sua irmã que é vendedor também é uma relação um pouco diferente acho que da da normal a gente se encontra nos campeonatos e em casa a gente muitas vezes não se encontra é a gente nos campeonatos a gente está junto às vezes treinando junto aproveitando o suporte do técnico mas quando a gente ou volta para o Brasil ou quando a gente tem nosso tempo livre cada um vai para o seu canto algumas vezes junto mas nem sempre ultimamente tem sido tão possível mas acho que uma relação bem saudável fora isso a gente se diverte e curte muita natureza acho que isso foi um grande incentivo da mãe desde pequeno ensinando a gente a aproveitar o que tem ao nosso redor e fazer de qualquer oportunidade uma diversão e uma brincadeira o Marco qual é a tua relação com o barco acho que a maioria dos velejadores que gostam muito do mar sabem que o barco é a ferramenta mais importante é o nosso braço direito e alguns podem ser comparados como a namorada a gente acaba se dedicando a gente acaba se dedicando tanto tempo a deixar o barco pronto e nas melhores condições não só para nos oportunizar a melhor diversão como também para não não dar chance ao azar e às intempéries então a gente está o tempo inteiro deixando o barco o melhor possível acho que uma analogia seria comparar o barco a um avião se você não cuida bem do avião o avião cai e o barco também pode afundar então tem tem que estar direitinho mas você falou que parece uma namorada bom exige 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 tanta dedicação quanto assim o barco de competição quanto a uma namorada acho que é uma você precisa da atenção você precisa dar carinho você precisa afeto exatamente afeto você precisa estar ali de braços abertos o tempo inteiro para para acho que deixar tudo o mais amoroso possível a relação mais tranquila possível exatamente o amor é tudo com a namorada e com o barco eu acho que o amor é tudo não só a namorada com o barco mas para tudo na vida se a gente faz as coisas com amor acho que um dos maiores exemplos é que falta amor no trânsito acabei de acabei de vir dirigindo e é um controle de paciência grande exato mas o barco também tem paciência exatamente não dá para querer chegar rápido e não e não chegar exatamente então então a namorada é o barco o barco é a namorada não 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 namorada é namorada o barco é o barco não eu estou metaforicamente colocando um com o outro é eu acho que são são duas relações de amor diferentes sim mas metafórica amor e amor então desejo e desejo na mesma forma que você deseja a namorada deseja o barco também eu desejo o mar mas é que para desejar o mar precisa estar a bordo de um barco dentro do mar que talvez não seja tanto a minha praia o mar tem que ter amor ao mar a primeira coisa depois amor ao barco e com relação o amor a namorada é é amor sempre você você além de verezar você estudou eu estou estudando ainda administração administração legal aqui na onde eu estou fazendo por correspondência na estácia estácia já estudei aqui na UF mas eu acabei trancando por que é porque em diversas situações era muito difícil a presencialidade da faculdade ah sim a competição exatamente eu perdia muitas provas perdia muitas aulas e era muito difícil acompanhar isso a distância e qual é a tua relação com a mãe André a tua relação bom acho que a relação tem diversos aspectos pode ser um pouco mais preciso fala minha relação com a minha mãe é acho que muito tranquila a gente tem uma conexão muito boa em acho que nossa comunicação talvez não seja das melhores mas a gente tem uma uma conexão muito forte no sentido de do carinho sabe da gente se amar muito e a gente sabe que muitas vezes um abraço fala muito mais do que palavras então acho que entre tantas brigas e desentendimentos o que fica o que fica são sempre sabe os olhares os momentos bons e acho que é isso que eu tento tirar de qualquer um com que eu convivo são os momentos proveitosos e tentar esquecer as dificuldades para que elas sejam só uma lição e não um ressentimento alguma coisa assim e Andréia qual a tua relação com o marco o marco é filho né filho é filho né então sabe que qual é a mãe que não dá uma palmada no filho assim de vez em quando palmada é uma palmadinha essa lei da palmada eu sou totalmente contra porque acho que uma palmadinha às vezes é uma palmadinha não é espancar uma palmadinha é sempre bom a tua relação com o marco como consegue falar isso assim a relação com o marco olha só toda mãe tem quando eu tenho dois ou três filhos tem uma uma preferência por alguém um dos filhos é mas não não acontece muito isso não porque acho que talvez porque eu tenho um filho ou minha filha mulher é diferente o relacionamento porque filho e mulher é diferente de filho e homem naturalmente então é difícil você falar qual é a minha relação com o meu filho eu não sei te explicar eu não vou saber te explicar eu não sei te explicar então vamos voltar qual é a tua relação com os animais que você vê de nada com os animais eu acho que o animal antes mesmo do filho é muito mais puro do que o ser humano então já começa que talvez seja muito melhor assim minha relação com os animais é o seguinte eu eu sempre tive uma obviamente uma uma tendência a me comunicar muito bem com os animais e compreender a comunicação que os animais tem comigo eu acho que até meu próprio atendimento clínico no atendimento clínico que eu faço um ponto forte do meu atendimento é justamente eu olhar para cada aquele animal eu não toco no animal antes de eu me comunicar com ele e entender o que ele está dizendo para mim e muitas vezes isso não é feito nem ali no eu tenho até um jardim lá do meu consultório e muitas vezes eu coloco o animal nesse jardim para entender qual é a comunicação que ele está me dando para que eu comece o atendimento a esse animal então assim é muito é uma comunicação que eu tenho de tentar entender o que ele está tentando me dizer nesse momento e com os filhos também a gente tenta isso também a gente tenta ver o que a gente pode o que está acontecendo o que eles estão querendo dizer e às vezes a gente não compreende o que acontece hoje com os filhos porque eles estão numa geração a seguir eles têm uma maneira diferente de se comunicar a minha maneira de comunicar é diferente da deles então às vezes a gente tem os nossos conflitos são muito mais justamente na maneira de comunicar porque a minha maneira de comunicar eu ainda acho hoje em dia que a minha melhor maneira de comunicar é como é que é a gente falando um com o outro acho que o ser humano tem o dom da comunicação como uma das melhores das melhores ferramentas que o ser humano teve para a evolução foi a comunicação e eu acho que a fala e o entendimento pessoal ainda é o melhor deles superando as comunicações pelo meio eletrônico então e para eles é diferente isso porque ele já tem uma relação com o meio eletrônico diferente da minha então às vezes nossos conflitos são muito mais relativos a isso essa comunicação né esse problema na comunicação talvez aí que esteja o ponto André vocês são uma família assim da média o pai vela a mãe vela a filha vela o filho vela parece que a família que faz vela unida permanece unida e provavelmente os netos também são são de vela então é uma família excepcional vela todo mundo viveu a vela mas eu acho que assim acima acima do viver a vela que você falou é a questão do esse amor porque qual foi a minha intenção desde o início era que a gente não adianta só viver a vela você tem que viver compreendendo a vela e compreendendo e tudo que a gente compreende a gente gosta mais né então então minha intenção sempre foi dar compreensão e dar oportunidade pra que se gostasse mais então esse amor ao mar foi que o mais assim meu objetivo muito maior foi o amor ao mar amor assim esse ambiente da vela e ao mar então a vela ela ela pulando a cerca pulou a cerca pulou a cerca a vela pode dizer que pulou a cerca a vela é um esporte que eu acho que ele reúne arte reúne conhecimento reúne todo o conhecimento de história matemática português você pode fazer numa velejada você pode pegar e levar uma criançada numa velejada e em seguida fazer usar todas as disciplinas de um colégio numa velejada só eu já tentei colocar isso em algumas escolas mas acho que não houve compreensão mas é uma eu acho que é um esporte muito completo nesse sentido é um esporte que exige inteligência você tem que ter estratégia você tem que ter preparo físico tem que ter planejamento você tem que ter disciplina então tudo isso eu acho que é muito bacana dentro desse esporte além disso você tem o amor à natureza então eu acho que é brindado ainda por você ter o amor à natureza então é por isso que eu acho que eu gosto tanto desse esporte porque reúne uma série de virtudes eu acho o Marcos e você está se preparando para a Olimpíada eu vim me preparando para a Olimpíada tem bastante tempo já e vai chegar lá vamos chegar lá a gente com o resultado que a gente teve no Pan-Americano a gente classificou o Brasil para a Olimpíada de Tóquio em 2020 e nós agora estamos planejando o Campeonato Mundial que será em dezembro na Nova Zelândia e não somente planejando como também treinando bastante a gente teve uma dificuldade duas semanas atrás que durante um dos treinos tivemos um acidente e acabei machucando o braço então estou duas semanas aí de molho mas é certo semana que vem eu volto aí a recuperação e a gente tem um campeonato agora curto em Brasília mas todos os campeonatos e o treino que a gente faz é com o objetivo na Olimpíada é com o objetivo em Tóquio e estamos aí é faca nos dentes então olha só é o mais ou menos ganhamos o treino o 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 infelizmente, o Acre padeceu, foi um dia, aqui no Bonavá, que fez 50 anos no Mundial. Nesse dia. Foi exatamente. Mas a transição é familiar. Então, olha só. E você vai continuar essa transição. Certamente. Com certeza. Acho que quando uma família sente o amor por uma atividade ou alguma coisa, você tenta passar isso para os seus entes queridos, sejam os seus filhos, seus pais. E acho que isso você vê não só na vela, mas você vê em tantos outros esportes, todas as atividades. Você vê pessoas no campo tendo essa tradição familiar do trabalho com a fazenda, do trabalho com a terra. Você tem aqui a gente... A música. O amor pelo... É, exatamente. O amor pela música. A gente tem o amor pelo mar. Tem outros esportes que também tem esse amor que passa de pai para filho. e eu acho que é, assim, é como você ensinar o bonito de alguma coisa. Então, você tenta mostrar esse lado bom, né? Acho que quando você tem uma pessoa muito próxima, que tem esse amor, talvez esse contágio muito forte, você acaba pegando isso e é muito gostoso você poder compartilhar isso com a sua família. Olha só, o Marco e André, em geral, você é entrevistado por um programa de esporte. E aqui, no Rolando Acerto, você está revelando com André a questão familiar, a gente familiar. Não vou perguntar muito sobre o barco, você respondeu, mas você está falando do afeto, o amor, a equipe, a mãe, isso que é importante. É um canal universitário e o canal universitário e o pulando a seta, exatamente. O que me interessa não é o Marco, o vereador aqui, a pessoa, a pessoa da unidária e do Marco. E a pessoa resolve tudo. Se tem liberdade, amor, a pessoa consegue entrar no barco e verezar. É até o que é a pessoa, é tudo. O pulando é a seta, você fala, eu fiz, eu não fiz. Até dizer o comercial fala, ele, aqui eu fiz, não fiz, queria fazer, consegui fazer ou não. Então, nós estamos, uma conversa de boteco falando sobre André e o Marco. E na conversa de boteco, a conversa é entre a vela, o dia de dia de dia, e o boteco, a conversa totalmente universal. Igual a universidade, é o universo. Totalmente aberto. Fala, né? Você, a boteco, continua. Até agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, porque acho que é bacana você poder difundir um pouco algumas coisas que estão justamente pulando a cerca, que estão fora um pouco da casinha, fora do que está se acostumado a se transmitir, aquela expectativa natural que as pessoas têm quando vê uma determinada pessoa para uma transmissão. Então, aqui você faz justamente que, de repente, saia da casinha, saia da caixinha, pula a cerca, para poder falar de outras facetas que existem em torno de uma atividade, de uma ação e da convivência humana dentro das atividades que a gente faz. Eu acho que pulando a cerca é falar para a pessoa, não do vencedor, não tem vencedor, nem perdedor, é a pessoa, o que é. Então, a gente está conversando no boteco, boteco 1, pulando a cerca. Fala, Marcos, o boteco. Obrigado pela presença, obrigado pela torcida. Acho que estar aqui com essa atenção é muito importante para a gente. Eu acho que uma das coisas que sempre a minha mãe e meu pai me ensinaram é como eles foram um exemplo para a gente. A gente sempre tentou utilizar isso da melhor maneira possível. E acho que a gente, quando acha que está fazendo alguma coisa certa, a gente tenta também ser exemplo para outras pessoas. E acho que quando você treina forte, quando você se dedica muito e você bota muito amor no que você gosta, você também quer tentar passar isso para as outras pessoas, porque é importante para a gente. E você acha que pode ser importante para muitas outras. Então, acho que amor é a peça para tudo. Olha só, eu entendi que desde o Axel, o Eric, o pai, a mãe, você, a tua irmã, Martínez, é um boteco. É um boteco. Porque o boteco é amor. Exatamente. O boteco só vai para o boteco quem tem paixão, o boteco. E tem que ter paciência. E é universal. A conversa é universal. Não há uma onda de faculdade. O boteco. Então, todo o boteco. E se encontra sempre no Curvo, aqui no Rio, Iacho Curvo, aqui no Iteró, é um boteco também. Não há? Então, olha só. Então, a gente agradece a vocês pela sinceridade, pela fulidez, falar de si. Ora, isso é importante. Não tem, aqui não tem nenhuma censura. E você falava de si. Antes de terminar o programa, eu estava conversando com a sua mãe, a Andrea, ela chorou, porque perdeu o cachorrinho. E olha só, o amor que ela tinha ao cachorrinho, ela perdeu, ela morreu, e ela chorou. Aí ele falou para mim, Daniel, desculpa. Eu falei, por que desculpa? Por que desculpa? Sorar não dá na parede. Só a pessoa que chora de afeto e amor. Pode ser pessoa, animal. Qual é o problema? Nenhum. Você, quando ganhou o canto, quando ganhou o canto, o canto do canto, sorou, disse, de fazer, se faça o norte. Então, não é o problema. Sorar é uma coisa tão importante. Pode ser uma coisa ruim ou coisa boa. É importante. E nós agradecemos a vossa presença, a Madera Garel, o Marco Garel. Você, recorremos aqui com um engarrafamento terrível, mas não engarrafou a Cláudia. Engarrafou o Tânio, mas a cabeça não. Então, vamos dar parabéns para a família que pulou a cerca do Puteco. Parabéns! Olha só, então vamos terminar o programa cantando? Canta, o Marcos. Um, dois, seis, pulando a cerca com vocês. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês.